Olá, você vai ver nesta edição. TCE faz auditoria na movimentação financeira da Prefeitura de Várzea Grande. Representação é julgada improcedente e mesmo assim TCE faz determinações a gestor de Itiquira. Alunos soldados da Polícia Militar participam do TCE Estudantil. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, através da SESECS, Administração Municipal, está fazendo uma auditoria financeira da Prefeitura de Várzea Grande. O trabalho tem o objetivo de analisar a movimentação nas contas bancárias do município. Acompanhe na reportagem a seguir. A auditoria de movimentação financeira teve início em fevereiro e a previsão é que vá para votação em sessão plenária ainda no mês de maio. A Secretaria de Controle Externo e Administração Municipal está auditando as contas bancárias da Prefeitura de Várzea Grande. Ela consiste em verificar os aspectos de controle financeiro, desde a entrada do recurso, como também deste recurso, no que tange ao aspecto financeiro, como também contábil. Conciliação bancária, a questão do software e o controle em si. Então, na realidade, é um controle geral, macro, com procedimentos normativos, software, etc., que visa preservar esses recursos financeiros. Tanto a sua entrada, que é a receita, como também a saída, a despesa e todo o seu processo da execução orçamentária. Atualmente, a Prefeitura de Várzea Grande conta com 240 contas bancárias entre bancos federais e privados. O objetivo é realizar um cruzamento de dados entre as contas bancárias e a planilha de gastos do município. Nós estamos fazendo levantamento dos dados dos processos de despesa desde a entrada do processo na Prefeitura, empenho, liquidação e pagamento até a conciliação bancária. Na primeira parte dessa auditoria, a equipe técnica está realizando o controle e verificação do processo de contabilização. Na segunda etapa, serão realizados os comparativos financeiros. Esse comparativo vai ser realizado, basicamente, na segunda etapa da auditoria, onde serão feitos cruzamentos entre as informações bancárias que serão fornecidas pelo banco e o banco de dados da Prefeitura. Em virtude de ser um grande volume de informação e dessa solicitação demandar algum tempo, estamos realizando primeiro a parte de controles internos, verificando os procedimentos de pagamento, se atende os normativos, se a gestão dos recursos também, de uma forma mais macro, está sendo efetivada de uma forma regular, de acordo com a legislação vigente. Após a conclusão dos trabalhos da equipe técnica da SESECS Administração Municipal, o processo, que é de relatoria da conselheira interina Jaqueline Jacobsen, será apreciado pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Mesmo julgando representação improcedente, o TCE determinou que a Prefeitura de Itiquira promova a norma reguladora de diárias de viagens. Entendo o porquê na reportagem. Essa representação de natureza interna foi proposta pelo TCE em razão de supostas irregularidades nos pagamentos dos subsídios mensais ao ex-consultor e assessor técnico da Prefeitura de Itiquira sem ter desempenhado as atribuições inerentes ao cargo para o qual foi contratado. Segundo o conselheiro interino Moisés Maciel, que relatou o voto vista, não foram encontradas provas capazes de demonstrar a ausência de comprovação fidedigna e formal do cumprimento da jornada de trabalho diária e semanal do ex-servidor. O conselheiro apontou que as alegações preliminares que o ex-servidor encontrava-se no exterior sem exercer o cargo não subsistiu, uma vez que a defesa comprovou que ele estava viajando no período de gozo de férias adquiridas, o que ficou confirmado pela auditoria técnica. Já no que diz respeito à comprovação de cargo horário do servidor comissionado, o conselheiro relator apontou que foi atestado que as atribuições funcionais inerentes ao cargo ocupado foram cumpridas. Outro ponto relevante é que no ano de 2016, informou à defesa que o ex-servidor nunca recebeu nenhuma hora extra, pois exercia cargo em comissão e que, como demonstrado pelos 71 protocolos, dentre eles 41 foram encaminhados entre as 17 horas e 0 horas, inclusive aos sábados e domingos com a justificativa de que o sinal da internet no município de Tiquira era oscilante. Diante disso, o relator revisor votou pela improcedência dessa representação interna, mas fez determinação à atual gestão da Prefeitura de Tiquira. Promova uma norma regularadora de diárias de viagens, que no mínimo exija a apresentação de forma simplificada de relatórios ou documentos específicos relativos às atividades exercidas nas viagens, hábis a comprovar a sua regularidade. O relator desse processo, o conselheiro interino João Batista Camargo, ainda sugeriu a inclusão de determinação à atual gestão sobre a necessidade da Prefeitura normatizar o trabalho à distância, posicionamento acolhido por unanimidade pelo Pleno do TCE. A edição do TCE Estudantil desta semana contou com a participação de alunos soldados da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso. Os futuros militares cumpriram uma programação durante toda a manhã na sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja. Os 141 alunos que estão em formação para atuarem na Segurança Pública de Mato Grosso agregaram mais conhecimento ao currículo de futuros servidores públicos. Alunos da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar conheceram de perto o funcionamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O conselheiro interino Moisés Maciel deu as boas-vindas, fez um breve histórico da atuação da Corte de Contas e falou sobre a importância da fiscalização de recursos públicos. Orientou os alunos que serão guardiões da segurança dos matogrossenses. E os senhores, como servidores públicos da segurança pública, cuja função social é impedir o injusto, devem estar sempre com essa argumentação dentro do coração, o que é justiça, como vocês vão trabalhar para trazer essa paz social. A gloriosa Polícia Militar, ela existe para trazer paz social. E por isso eu parabenizo os senhores e as vossas famílias, oferecem as vossas vidas à sociedade matogrossense para cuidar da vida de muitos. Ainda em plenário, os alunos acompanharam o julgamento de processos, com a proposta de entender melhor o papel dos julgadores de contas. Deu para nos mostrar o quanto importante é o Tribunal de Contas, tendo em vista que ele consegue verificar a fiel aplicação das leis, a correta aplicação das leis, e bem como aquele que também não segue os princípios da administração pública. Essa é a primeira vez que uma turma de alunos da Polícia Militar vem até o tribunal por meio do TCE Estudantil. Além da sessão plenária, os futuros servidores públicos assistiram uma aula de cidadania. Nessa aula, os soldados aprenderam, por exemplo, como o TCE fiscaliza a aplicação de recursos, qual a importância dessa fiscalização para o cidadão. Todo esse conteúdo agrega ainda mais na formação dos servidores da segurança pública. O policial militar em formação, enquanto agente público, ele deve se conscientizar que no trato com recursos públicos ele também é fiscalizado. E é importante que ele compreenda o trabalho do Ministério, desculpe, do Tribunal de Contas. E atenção população de São Félix do Araguaia e região. Está chegando esta semana na cidade. Mais uma edição do programa Consciência Cidadã. Veja agora mesmo mais detalhes desse evento que estimula o controle social. Chegou a hora de ajudar a cidadania a falar mais alto em São Félix do Araguaia. Participe do Consciência Cidadã, um programa que ensina a fiscalizar o uso do dinheiro público e dá vez e voz ao cidadão. É dia 16 de maio no Centro Comunitário Tia Irene, na Avenida Araguaia, no Centro. A entrada é gratuita. Mais informações, acesse www.tce.mt.gov.br. Tribunal de Contas de Mato Grosso. O Tribunal do Cidadão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! TCE Mato Grosso. TCE Mato Grosso. TCE Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto